Salve rapaziada, quem tá na voz, sem mistério, MC Capela, tá ligado? Vou deixar um recado pra vocês aí, que desde quando eu comecei a fazer sucesso, mano, mais ou menos, vários recalcados, vários perrequeiros, já não tá dando mais, tá ligado? Já não tá dando mais. No começo, começou com meus pierce, tá ligado? Os caras implicou com meu pierce, pá, brinco. Os mesmos foram lá e colocou pierce e brinco. Hipocrisia é foda, hein, mano? Foda, tchau. Tá querendo ser eu, pô? Agora, o nego me vê lá na televisão, vê com os kits diferentes, pá, tá ligado? Não quer falar mal. Aqui, rapaziada, eu sou pesado, tá ligado? De kit da Oakley. Tem o Medusa, tem uma linha X-Metal quase inteira, tem um colete, tem vários panos pesados, relíquia, tá ligado, da Oakley. Só que eu não gosto de ficar ostentando não, nego. Não gosto de ostentar. E quando eu comecei a mostrar meu pano da Oakley, vários olhos de lula, vários olhos, tá ligado? Vários que cresceram lá em cima de mim. Não dá, rapaziada, não dá. Então, eu uso quando eu tô com meus parceiros, quando eu tô com meus amigos, tá ligado? Porque eu sei que os caras não me invejam, é a mesma batida que eu, tá ligado? Simples, simplicidade. Sou humilde com quem é humilde comigo, tá ligado? E vários aí falam mal de mim, sem ideia. Sou bem, aqui ó, acredito muito em Deus, sou fiel ao meu Deus, tá ligado? Sou muito crente, Deus me abençoa todo dia, agradeço todo dia pro meu Deus. E Deus me abençoa essa música aqui, que eu fiz pra você. Pega a visão. Pode falar mal de mim, você acha que assim tu vai me derrubar? O que eu quero, em dobro vem que eu tô aqui, vazio ruim de quebrar. Me difama na quebrada, se for falar mal, esse aí vai além. Fala mal de mim, pato, claro que vai falar mal de você também. Mas é mais foda que quem não conhece, é sempre o que mais que te irrita. Não conhece minha história, rotina e muito menos minha vida. Cultura exaltada, passado humilhado, mas hoje, porém, tô aqui. Exemplo de glórias, histórias e inspiração pra vários MCs. Vai, filosofia de vida divina, pra mim só que a tios é o mais fado. Não falo mal de ninguém, sem ser fina da C, isso é terário. A língua chicote do corpo, então não fale muito mal, aventurado. Acredite só no que tu vê, não no que você escuta, não seja emocionado. Antes de tu falar mal, procure saber da razão. Sou igual, tu, você é só mais um dentro da multidão. Sou fraco, sou falho, mas me diz aí, consegue que não erre. Eu tiro meu sodo do sordo, afilado e invejoso que cresce. Vai, pra que falar mal, sem antes saber da razão. Sou igual, tu, você é só mais um dentro da multidão. Sou fraco, sou falho, mas me diz aí, consegue que não erre. Eu tiro meu sodo do sordo, afilado e invejoso que cresce. Pode falar mal de mim, você é...